Oi, ah, que aí? Caralho, vai Ah, 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 ah Vambora Vai começar a brincadeira Aquele mole com a crescimento Eu não quero você soltar Eu não quero você vai ter, vai ter, vai ter Eu não quero você vai ter, vai ter, vai ter Eu não quero você vai ter, vai ter, vai ter Eu não quero você vai ter Vai começar a brincadeira que o moleco aqui se me empolga Vai começar a brincadeira que o moleco aqui se me empolga Vai começar a brincadeira que o moleco aqui se me empolga Vai começar a brincadeira que o moleco aqui se me empolga Obrigado.